Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E vocês acharam da nossa live de ontem? Gostaram? Foi legal, né? Muito bem! Hoje, então, é quarta-feira, dia 16, no mês 9 de 2020. Nós estamos falando sobre festas, não é verdade? Algumas festas que tem no Brasil. Vocês estão gostando das festas? Vocês estão aprendendo? Tem a festa do boi. Alguém já ouviu falar da festa do boi? Alguém conhece alguma musiquinha que fala do boi? Hum, eu tenho certeza que sim. Quem lembra da musiquinha que fala? Boi, 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 boi da cara preta. Lembrava, né? Tenho certeza que sim. Muito bem! Se hoje é quarta-feira, dia 16, nós estamos no meio da semana, não é verdade? Hoje eu vou fazer a chamadinha com a minha turminha. Beijos para todas as turminhas da tia Lini, da tia Renata, da tia Thais, da tia Anê e da minha turminha. Vamos começar a voz da chamadinha? Boi 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 Bo Pessoal, vamos começar mais um dia Beijo e até mais